Desabafo de Daniel no vídeo de Bastidores do Bahia, que saiu ontem na TV Bahia, no Sócio Digital. Fala importante de candidato à presidência do Bahia no último pleito sobre essa situação das escadas, que infelizmente acabou colaborando para a demora do atendimento do torcedor que infelizmente veio a óbito nessa partida contra o Brusque. A gente vai falar disso, da programação da semana, um recado importante e muito mais aqui em mais um vídeo do Sou Mais Bahia. Então bora que bora sem muita demora. Fala nação, tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Pantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe daquela moral, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda demais. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sino aí para receber todas as novidades. São três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas, às vezes muda e claro, compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Além disso, meu amigo, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo sobre futebol do Brasil e do mundo, que é o aplicativo da OneFootball, não perde tempo. Clica no link na descrição, no documentário fixado, aponta o celular para o QR Code e baixe já gratuitamente. Tem acesso a dados, estatísticas, cartola, FIFA 22, informações do seu time do coração, das ligas que você mais gosta de acompanhar, informações da seleção e diversas outras coisas, como a transmissão gratuita da Bundesliga, Bundesliga 2 e outras competições. Então não perde tempo, adiante o seu lado, clica no primeiro link na descrição e baixe já o aplicativo da OneFootball, beleza? Beleza? Rapaziadinha, vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. A situação está tensa, mas poderia ser bem pior se o Bahia não conseguisse vencer o Brusque, né? Os três pontos diante do Brusque na Fonte Nova no último sábado foram extremamente importantes. No contexto atual aí, talvez, os três pontos mais importantes que a gente conquistou nessa Série B. O que eu mais celebrei depois de uma sequência aí de cinco jogos sem vencer, o Bahia voltou a vencer na Fonte Nova. E agora, a distância poderia ser de um ponto para o quinto e é de quatro. Se mantém ali em quatro pontos. O Bahia ainda tem isso de ponto positivo para se levar em consideração. São 16 triunfos, né? Na hora dos critérios de empate, isso pode fazer diferença. São mais dois triunfos do que o quinto colocado. Um triunfa mais que o quarto e o segundo, né? E a gente hoje tem ali 56 pontos. O alento, né? Próxima rodada tem esporte contra Vasco. Confronto direto do quarto com o quinto colocado. E a gente pega o segundo colocado, o Grêmio. Seria muito bom se o Bahia fizesse uma gracinha lá em Porto Alegre, porque um vai tirar ponto do outro aqui. E ainda tem os outros times aqui. O Itona também venceu a nossa rodada. A equipe do Guarani tem o Sampaio, Criciúma, Londrina. E o Bahia está ali em terceiro lugar, tá? O esporte chegou forte na briga. São quatro triunfos nos últimos cinco jogos. São 12 pontos conquistados aí nos últimos cinco jogos. E agora vai ter esporte e Vasco. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai rolar. E a programação do Bahia na semana, para você que quer saber, para você que quer ficar inteirado, segunda-feira, vulgo hoje, o Bahia tem um treino às 15 horas e 15 minutos, vai ter entrevista coletiva. Na terça-feira vai ter um treino às 9 e 15. Na quarta-feira, outro treino às 9 e 15. Na quinta, outro treino às 9 e 15. Sexta, outro treino às 9 e 15. E aí o time viaja para Porto Alegre. Tem um treino em Porto Alegre no sábado. E domingo faz a partida contra o Grêmio. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 treinamentos até a partida de domingo contra a equipe do Grêmio lá em Porto Alegre. Beleza? Rapaziada, um recado importante para você, torcedor tricolor, para poder prestigiar outros torcedores tricolores. Olha aí na sua tela, agora. Diga aí, torcedor do Bahia. Eu sou Antônio Roque da Silva, filho. Léo da polícia aposentado. E meu filho, que é ator, me convidou para fazer um espetáculo com ele. Eu aceitei. O espetáculo fala de relação da família, fala de carnaval, fala de futebol. E o nome é Foi Por Esse Amor. Nós vamos estar no mês de outubro, no Teatro SESI do Rio Vermelho. E tem uma novidade, ó. Sócio Esquadrão, Pagameia, minha amiga. A parceria está formada e nós vamos trocar. Vamos bater recorde de público. É Bahia, minha porra! Tá aí o recado, rapaziada. Vamos prestigiar, Teatro SESI lá no Rio Vermelho. Vamos prestigiar, vamos acompanhar, vamos assistir outros amigos, outros irmãos tricolores, tá? Rapaziada, recado importante do candidato à presidência do Bahia. Ele é torcedor, sócio e tricolor, Lúcio Rios. Ele falou aí no Twitter sobre a situação das escadas da Fonte Nova, né? A gente já relatou isso em algumas oportunidades aqui no canal, em vlog também, mas é sempre bom frisar, principalmente agora, infelizmente, que chegou no limite, assim, dessa situação, porque acabou, de certa maneira, direta ou indiretamente, vitimando um torcedor tricolor que precisava de atendimento rápido, né? Que é o senhor Newton, que infelizmente faleceu nessa partida contra a equipe do Brusque. Lúcio colocou aí, ó. Ainda sobre o jogo de ontem, a infeliz notícia sobre o falecimento do torcedor tricolor durante a partida, gostaria de destacar sobre a lamentável postura de alguns torcedores em assistir aos jogos bloqueando as escadas. Mais ações precisam ser realizadas para acabar com isso. Cara, eu que geralmente fico no setor norte ali, ora, do lado esquerdo da Babô, ora lá, do lado direito, perto do Oeste, independente de qual escada eu desço ali, eu sempre encontro dificuldade. Sempre tem muita gente ali. Então, velho, alguma medida tem que ser tomada, seja ter mais funcionários ali da arena, policiamento, seja o que for, para poder abrir espaço naquelas escadas, porque, infelizmente, a gente já percebeu que pela consciência do torcedor, essa medida não vai ser tomada, né? Tem espaço em outros setores, tem no intermediário, tem ali no norte, né, inferior, tem o leste todo à disposição. Então, não tem por que ficar ali impedindo a passagem de outras pessoas nas escadas. E o mais bizarro é que ainda se incomoda, viu? Se você passar ali reclamando, falando que é aí e tal, e isso e aquilo, ainda acha ruim. E aí, depois de um goro a outro na mente, isso ainda pode gerar algum tipo de confusão, algum tipo de briga. Então, velho, vamos tomar medida, Fotinova, vamos tomar alguma medida relacionada a isso aí, porque, infelizmente, pela consciência de parte da torcida que fica ali, isso não vai mudar, tá? E os nossos lutos aí pelo torcedor Newton Corrêa, que, infelizmente, nos deixou aí nessa partida de sábado, um ponto extremamente triste aí desse jogo contra a equipe do Brusque. Galera, Daniel, no vídeo de bastidores que saiu na TV Bahia, no Sócio Digital, desabafou sobre algumas falas acerca do elenco, sobre a situação, eu vou dizer que o time está ali no G4, por sorte e tudo mais, com um discurso motivacional ali para poder empurrar os jogadores em busca de mais um triunfo. Vou ouvir o que ele falou, e se você não viu os bastidores completos, está disponível lá na TV Bahia. Lembra que o nosso compromisso é com o nosso propósito. não vamos deixar a dúvida ocupar o espaço da alegria. Vivam esse momento. Vocês construíram um caminho lindo até aqui. Do início até o momento, vocês estão dentro do meu objetivo. Façam isso com a qualidade de vocês, com a personalidade de vocês, mas como grupo. Trabalhem juntos, corram juntos, vivem juntos, se comuniquem juntos. Tenham segurança no outro. Tenham segurança que qualquer adversário, vocês vão ter um cara lá do lado de fora que vai defender vocês. E façam um jogo de concentração, façam um jogo de qualidade, façam um jogo de imposição. Quando eu falo em imposição, não é só em imposição física, não. É imposição técnica, é imposição mental, é imposição coletiva. É o cenário que vocês construíram dentro desse campeonato até o momento. E o campeonato está caminhando para o final e somos nós que vamos ter que consolizar isso. Ninguém vai fazer isso por nós, não. Somos nós que vamos ter que assumir essa responsabilidade. É nossa. É nossa. E a gente só vai conseguir isso com coragem, com personalidade, mas com alegria, com felicidade de viver esse momento. Você tem mais de 5 mil reais de limite no seu custo de crédito. E toma para o bagulho, importante, muito importante. Como você pode gerar 1 reais de lucro em apenas 1 minuto. Vamos lá. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, do privilégio que é vestir essa camisa, do privilégio que é voltar um time desse tamanho para a Série A. Vamos embora, vamos embora. Lembra das palavras do último jogo lá. Moragem, confiança e união. Vamos levar para dentro de campo. Todo jogo a gente tem que levar isso aí. Vamos lá. Vamos embora, vamos fechando. Rapaziada, eu acho que está na hora da gente fazer um grande jogo, não sofrer gol. Mas teve aí que a gente vem sofrendo gol, velho. Então, começar lá da frente a gente, atacante, marcar bem. E o Cláudio lá está desfechando tudo, velho. Vamos fazer um jogo sem tomar gol. Vamos, vamos. Já caiu. Bora, hein. Uma certeza que eu tenho nessa vida é que ninguém faz nada sozinho, hein. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo ajuda o outro. Se você for ajudado, ajuda seu companheiro, caralho. Desde campo, é ajuda. O tempo todo ajuda. O tempo todo compensação, vamos pôr no sofá. Ajuda o seu companheiro dentro de campo. Ninguém consegue nada sozinho aqui, caralho. Então, vamos entrar lá e vamos resolver essa porra, hein. Vamos resolver, hein. Quantas coisas a gente já passou desde o começo do ano. Um momento muito mais difícil que esse aqui hoje. Muito mais difícil. Lembra lá no estadual, quando a gente entrou por risco de ser rebaixado? A gente meteu quatro no líder, que não tinha perdido um jogo, tinha nem empatado. Sofreu um ataque no ônibus e entramos, o cara quase perdeu a vida. A gente foi lá, deu a porra do jogo. Hoje a gente está o campeonato todo no G4. Nego falando que é por sorte. Sorte ao caralho. O que é que fica 33 rodadas no G4? Porra. Vamos lá dentro hoje se dedicar pra caralho. Todo mundo junto e ganhar os três pontos que a gente ganha. Bora! Puto! 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 Mano Nordeste E você?